Vai começar o debate de hoje em 2016 com vocês os candidatos. Trabalho infantil, dar oportunidade de estudo, oferecer vagas de trabalho de conscientização e fiscalização. Saneamento básico, nas localidades do interior a solução é fazer projetos de postos artesanais para a comunidade e na área da saúde instalar postos de atendimento médico. Drogas, as soluções mais indicadas são trabalhar a respeito das drogas. Nos colégios e campanhas preventivas na comunidade em geral. JANURA, 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 JANURA!